Eu apostei tudo nesse amor Já estou pronto pra jogar o laço E correr com o abraço de outra paixão Ela fez a minha vida uma sona Me jogou na lona, mas já estou de pé Pois o peão não fica assim sozinho Sem ganhar carinho de uma mulher Nesta noite eu vou tomar um pó Pra sufocar essa desilusão Se eu cair, ninguém me socorre Deixa eu curar a dor dessa paixão Esta noite eu vou passar da conta E amanhã vou te esquecer Tô indo embora, tô de mala pronta Por esse amor não quero mais sofrer Eu apostei tudo nesse amor E essa portrada me jogou no chão Não vou negar que ela me faz falta Mas tô dando alta pro meu coração Eu vou cuidar um pouco mais de mim Não vou ficar curtindo solidão Já estou pronto pra jogar o laço E correr com o laço de outra paixão Ela fez a minha vida uma sona Eu vou me jogou na lona, mas já estou de pé Por esse amor no chão Por esse amor não quero mais sofrer Esta noite eu vou tomar um pó Pra sufocar pra sufocar Pra sufocar essa desilusão Se eu cair, ninguém me socorre Deixa eu curar a dor dessa paixão Esta noite eu vou passar da conta E amanhã vou te esquecer Tô indo embora, tô de mala pronta Por esse amor não quero mais sofrer E amanhã vou te esquecer O que é isso?